Olá, Luz do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruiz Midori e vou trabalhar com vocês a questão dos sinais de pontuação. Lembrando vocês também que, assim, a professora Carol está trabalhando com vocês, assim como eu também trabalhei, a questão de estrutura. Hoje, nós vamos voltar um pouquinho na questão gramatical, que faz parte dos textos, que é a pontuação. Se eu não colocar a pontuação correta no meu texto, eu não consigo fazer com que o meu leitor, o meu corretor na redação ou o professor entenda a minha intenção naquele texto. Então, a pontuação, os sinais de pontuação são importantes para que a minha redação também fique bem escrita. Sinais de pontuação é questão de prática. Você tem que testar, todo mundo tem um estilo de escrita, claro, todo mundo é individual no seu estilo, porém, algumas regras precisam ser seguidas e outras precisam ser evitadas. Tem gente que coloca vírgula em tudo, tem gente que não coloca vírgula em nada e tem gente que não coloca ponto final. Isso é uma tendência da escrita da internet. Então, a gente precisa perder um pouco a escrita da internet para escrever corretamente no papel. Então, é uma questão de prática mesmo, tá? Então, não fiquem desesperados sem perceber que, de repente, o seu texto não tem ponto nenhum. Evitem também fazer bolinha, qualquer tipo de desenhinho nesses tipos de pontuação. Esses desenhinhos são considerados marcas numa redação e isso anula a sua redação na hora do Enem real, tá? Naquele momento de fazer prova mesmo. Então, já perde esse costume e vamos escrever do jeito certinho. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar agora é entender por que a gente usa pontuação. A pontuação é uma representação grave. Então, por ela é por você ver a minha intenção e a minha emoção ao escrever a redação. Então, assim, quando você conversa com alguém, você sabe o que ela tá pensando porque você tá olhando pra ela. Aí a pessoa olha pra você e vai dizer... Aí você já sabe que ela não gostou. Só que isso no texto não é possível. Então, o que você faz? Você vai usar essa representação gráfica. Então, essa representação gráfica, tanto pode acontecer nos textos verbais quanto no texto não verbais. Então, essa intenção é importante que fique clara no seu papel, no seu texto e na sua escrita. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma que não tem nenhuma introdução gráfica, nenhum texto, né? Nenhuma grafia. Porém, o texto que tem aqui, além da imagem, né? A minha intenção aqui tá clara por causa das pontuações e as imagens. Então, esse conjunto todo faz com que a intenção do autor fique clara. Então, o Snoopy está olhando pra cima, alguém vem, no caso, o Charlie Brown vem e fica curioso pra saber o que ele tá vendo. Nessa, o cachorro se aproveita da ingenuidade do menino e rouba o lanche dele, que no caso é o sorvete, pra que ele se saia bem na história. É a tradição que aconteça isso com o Snoopy, o Snoopy tá sempre se dando bem na história. E aí, esse menino fica abismado, ele fica espantado, admirado, com ele ter caído mais uma vez, com a esperteza do cachorro, porque é sempre assim que acontece. Então, às vezes ele fica até, ele é até um coitadinho, às vezes, nas histórias, porque ele sempre cai nesse tipo de armadilha. Mas eu não precisei, nesse texto aqui, escrever nada. A intenção ficou clara, porque o ponto de escamação, o ponto de interrogação me deixou as intenções e as emoções nítidas, tá? Então, é isso que a gente quer no texto de vocês. Que essa pontuação, que está na postila de vocês, como apoio, fique nítido, e a gente possa entender o texto de vocês com todas as intenções de vocês. Independente do seu estilo. Tem pessoas que têm estilos diferentes de escrita, e aí a gente acaba se adaptando ao estilo. E aí, você tem um jeito diferente de escrever, porém, aquele jeito precisa seguir uma certa tendência, seguir as regras gramaticais, tá? As pontuações mais usadas são o ponto final, vírgula, exclamação, extensão, parêntese. A vírgula, eu vou falar por cima aqui, mas depois eu volto ainda nessa aula com um pouco mais de detalhamento, tá? Então, eu tenho o ponto final, que finaliza um período, indica uma afirmação ou negação, e uma questão de imperativo. O imperativo, no caso, também é usado exclamação. Então, quando eu coloquei aqui uma exclamação, eu vim falando pra vocês que é o ponto final ou exclamação. Por quê? Porque eu vou pensar na minha intenção. Fale logo com exclamação, é um pedido. Mas fale logo, ponto final, é aquela momento sem discussão. Na leitura, a gramática diz, indica uma pausa. Que pausa que é essa? Eu vou parar de ler? Não. Eu vou pensar na questão respiratória, tá? Dessa entonação da minha leitura. Então, quando eu digo pra vocês, é só isso, eu vou respirar e parar. E finalizar a minha respiração pra poder continuar, tá? Porque, às vezes, a gente tá respirando, pega fôlego e volta de novo. Então, é esse tipo de pausa que a gramática está falando. Não é pausa de leitura, tá bom? Esse estudo é a prosórdia e que a gente faz. E, teoricamente, quando vocês estão no F1, vocês também fariam esse estudo, só que não com esse nome. E aí, a gente espera que vocês saibam. Mas, não é sempre que isso acontece. Às vezes, a gente esquece um detalhezinho ou outro. Então, essa pausa indica essa questão de entonação, tá? Vírgula, que é a grande vilã de vocês na redação. Ela tem seis usos específicos, que é a separação de data local vocativa posto, elementos sintáticos, depois de um sim ou não numa resposta, omissão de termos, para indicar quando eu tiro um termo do lugar, separar palavras e expressões explicativas ou de retificação, elementos fora do lugar, quando eu vou fazer isso também, e separação de oração. O que acontece nessas questões? Eu tenho que lembrar que a vírgula me indica algo que eu estou separando, tá? Então, a maioria aqui é separar o sim do resto da resposta, separar a data do local, indicar que eu estou fazendo uma coisa que não está fora do lugar, então, eu estou separando ele do lugar. Então, a vírgula vem justamente isso, separar essa aqui é uma frase, essa aqui é outra, então, eu vou fazer umas das indicações. Na leitura, é uma pausa breve, porque eu vou pegar o fôlego, dar uma respirada, e renovar o meu fôlego. Então, separar datas, local, locativo, aposto, tá? O ponto de exclamação é aquele carregado de emoção que você vai, por surpresa, que você vai pegar até, e por o caso, dar uma aumentada no seu volume de voz para dar uma interpretação legal no seu texto. Usa na escrita a exclamação, a interjeição que é carregada de emoção, e o imperativo que eu já tinha comentado lá no ponto sinal, tá? Esse imperativo com o ponto de exclamação geralmente é aquele que é carregado de emoção, de pedido, né, de súplica, tá bom? Ponto de interrogação, os questionamentos, tanto o direto, quanto o retórico, que é aquele que você não precisa responder. Então, às vezes, a pessoa fala assim, é nada. Você sabe que eu preciso responder aquilo aqui no live só para ele dizer que te ouviu. Então, é esse aí o retórico. Na indicação da leitura, o questionamento, ele tem uma entonação diferente. O que faremos, esse lemos que você sobe e desce, é essa ondulação de timbre de voz que indica a sua indicação de pergunta, porque ninguém vai ler assim. O que faremos? Ponto de interrogação, uma pergunta. Você não faz isso. Então, como você não faz isso, você vai fazer isso na entonação, tá? Então, essas indicações na leitura das pontuações, é essa entonação, essa pausa do seu ritmo de leitura, essa pausa da respiração. Parêntese, você vai usar em três casos específicos, que é a indicação de ordem explicativa, alguma explicação, comentário ou reflexão que você vai colocar na frase, e uma indicação bibliográfica, principalmente nas questões da BNT. Essa usa de parênteses, quando você usa parênteses para colocar uma informação, essa informação é importante. Então, se você usa parênteses para chamar a atenção do corretor para aquela informação, por que você vai usar na hora que você erra o texto? Então, é por isso que a gente fala, não usa parênteses, não usa parênteses. Esse é o motivo, tá? Então, assim, parênteses é para indicar algum acréscimo na sua estrutura textual, na sua frase. Eu posso usar outra coisa sem ser o parênteses? Posso usar vírgula e posso usar o travessão também para colocar essa mesma informação. O que eu não posso é colocar nenhum desses dois destacando algo que eu não quero chamar a atenção, como um erro, por exemplo. Tá? Dois pontos, ponto vírgula, aspa, reticência e travessão, são, completo, meu estudo de pontuação. Os dois pontos. Eu geralmente uso uma suspensão, dou uma respirada e paro para poder falar o resto, né? E aí ele vai indicar para mim que eu vou fazer uma citação, vou enumerar alguma coisa, vou fazer um esclarecimento ou vou indicar a fala de um personagem. Tá? Então, eu vou usar os dois pontos nessas quatro citações. Ponta e vírgula, eu vou fazer uma pausa de respiração entre o ponto final e a vírgula. Então, não pode ser nem muito longa nem muito curta. Então, o meu fôlego tem que estar renovado, mas não pode parar. E aí, eu vou indicar, eu vou usar esse ponto e vírgula para separar orações que já tem vírgula no seu interior. Então, eu quero indicar para a organização que aqui ele é uma frase, mas ela já tinha vírgula. Então, eu vou colocar ponto e vírgula para adicionar a outra. Para que eu vou, para alongar um pouco a pausa, né? Antes da adversativa. Então, fazer um alinhamento de pensamento. Olha, isso aqui deu uma pausa e vai começar com algo diferente. Fazer separação de conjunções, né? Já estão subentendidas. Então, eu vou colocar duas orações. Eu não usei essa conjunção porque ela já está subentendida ali. Então, eu vou omitir essa conjunção. Mas aí, eu vou usar ponto e vírgula e itens de enumeração. Então, aquela listinha que vocês fazem, pode usar ponto e vírgula no final. Aspas. Eu abro aspas e fecho aspas nas transcrições. O que é? O jeito que a pessoa falou, do jeito que ela falou. Então, se tiver erro ou não, vai do jeito que for. Então, por isso, uma transcrição ou uma citação. Representação de livros ou legendas. Então, às vezes, eu estou falando sobre um livro, mas não é exatamente um livro. Então, eu vou colocar aspas ou a legenda. Quando é uma legenda daquilo, eu coloco aspas também. E a indicação de palavras que estão de fora, a questão da ironia e quando é uma vulgaridade ou gira, tá? Além disso, eu tenho a reticência, que é uma continuação do meu pensamento. Então, eu deixo em aberto a frase. Ou quando eu tenho uma interrupção de meu pensamento, aí eu deixo o pensamento aberto. Ou eu... Como se eu tivesse cortado o meu pensamento para deixar o leitor pensando naquilo. E se eu estiver transcrevendo uma frase de alguém ou uma fala de alguém em uma entrevista, por exemplo, e a pessoa gaguejar, eu vou colocar reticências para simular essa gagueira, essa questão, essa pausa que ela lhe deu antes de começar. Como é o exemplo aí, tá? E quando eu quero realçar alguma palavra ou expressão que vem logo em seguida. Então, não há motivo para tanto choro. Então, eu estou esperando alguma coisa e a pessoa quer destacar aquilo. Então, a reticência é para essas situações. O travessão indica diálogo, principalmente discurso direto de um personagem, né? Depois dos dois pontos que a gente já falou. Evidencia palavras também ou expressões. Então, quando eu quero colocar a informação e dar um destaque, eu uso o travessão. Posso usar também o parênteses, né? Ou a vírgula. Todas essas recursos deixam o texto mais bonito. Eu, particularmente, gosto do travessão porque eu acho que o travessão deixa o texto um pouco diferente. Então, eu aparento dominar melhor a escrita quando eu já usei. Uma vírgula, um parênteses e agora eu vou usar o travessão. Eu mostro para outra pessoa que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Além de deixar o texto mais clean. Eu acho que ele fica mais bonito porque ele não tem tanto desenho, tá? Então, agora a gente tem o estudo da vírgula em si, tá? Lembrando que não se separa sujeito e predicado por vírgula. Então, tomem bastante cuidado na hora de colocar que esse é o nosso principal erro porque a gente acaba achando que aquele sujeito é um vocativo então a gente tem que parar para pensar na frase que você está escrevendo, tá? E aí, a vírgula indica separação de data local vocativo a posto e elementos sintéticos semelhantes. Isso vocês já viram nas cartas que a gente viu esses dias, tá? E os elementos sintéticos que vocês já estão cansados de saber. Cuiabá, 20 de janeiro, querido aluno, Soraya, presidente da ONG. Ele viu, sorriu, pensou. Então, esses são alguns exemplos para esse tipo de uso da vírgula. Depois de um sim ou não no início de resposta, eu sempre vou colocar vírgula e vou continuar a minha frase. Então, a vírgula se usa depois desse adverbio, tá? Iniciar, indicar uma omissão de termo quando ele já apareceu. Em sua cidade havia muita vegetação. Se eu preciso fazer a omissão do havia, eu posso usar no lugar do havia uma vírgula que ele vai ficar subentendido. Então, do lado da sua casa, uma grande árvore. Do lado da sua casa, havia uma grande árvore. Eu pego e retiro esse verbo, principalmente verbos, eu vou usar isso porque ele já está subentendido. Separar palavras e expressões que vão fazer uma explicação ou uma retificação. ele disse tudo ou melhor, tudo o que sabia. Tanto que eu estou explicando que era só o que ele sabia, quando eu estou retificando que não era tudo, era o que ele sabia. Tem mais coisa para descobrir, mas que o que ele sabia eu consegui tirar dele. Separar elementos deslocados. Esses elementos deslocados, principalmente para a frase. Lembra que quando a gente estudava a formação da frase, era sujeito, verbo, comprimento? A tradição canônica da frase é sujeito, verbo, comprimento. Todo mundo, quando vai pensar em escrever alguma coisa, começa sujeito, verbo, comprimento. Se eu tiro a ordem, se eu mudo a ordem, eu vou indicar que é aquele elemento que está fora do lugar e essa indicação é feita para o verbo. Então, eu gosto de doce. Tirei o doce de lugar, vou colocar na frente porque eu quero dar um destaque para o doce que eu gosto. Então, de doce eu gosto. Então, já tirei o elemento do jeito tradicional e vou indicar pela vírgula que eu fiz isso proposital. Não é porque eu errei, eu fiz isso proposital. Por isso que é importante eu indicar com a vírgula. Separar orações. Orações do tipo assindéticas, que não tem conjunção. Sindéticas, que tem uma conjunção de algum tipo. Então, eu vou separar as orações e vou colocar as conjunções. Orações que vão estar, ela vai estar no meio da oração para intercalar uma com a outra. Orações do tipo adjetivas, explicativas, as subordinadas substantivas que estão fazendo função de substantivo ou adverbiais. E a orações seduzidas, eu vou usar sempre uma vírgula. Então, abriu a porta, aleitamente, sentiu o clima, dormiu em paz, falam muito, mas ouvem pouco. O importante, insistiam todos, era que o plano funcionasse. O homem que pensa, constrói. Embora estivesse doente, se foi trabalhar, terminada a festa, os convidados saíram. Todas essas aqui são orações desses tipos aqui e que você vai indicar que a separação dessas frases está pela vírgula. Toda população tem como objetivo principal evitar ambiguidade e incompreensão. Então, se já é difícil você colocar no texto alguma coisa e o outro entender 100%, imagina se não tivesse nenhum tipo de pontuação para que você pudesse falar assim, não, mas a minha intenção era essa, eu coloquei este ponto aqui porque a função dele é passar essa intenção. Então, vocês têm que saber usar isso a favor de vocês e trabalhar bem a questão da pontuação, tá? Para que não gere entendimentos errados nem incompreensões no texto de vocês, tá? Os capítulos que nós estamos estudando, essas questões estão no capítulo 9 e 10, o 9 eu já tinha começado lá com algumas propostas, tá? Da página 6 a 21 no físico e da 8 a 21 no online. Quando eu falo online é material online e não livro digital, tá? No livro digital eu não sei se está nessa página também, mas eu coloquei aqui para ajudar vocês. A postilha de redação que eu estou usando é a 3. A professora Carol na aula anterior usou aquela de interpretação de texto. Aquela de propostas textuais a gente vai trabalhar com ela o ano todo. Essas aqui que tem numeração a gente vai receber e vai trocar e vai trabalhar as apostilhas de pouco em pouco. Lembrando que a 1 e a 2 fala sobre narrativa. Narrativa vocês trabalharam com a Márcia e quando eu entrei assim como a Carol também a gente também trabalhou um pouco de narrativa. Então não tem mais o que a gente trabalhar naquelas lá. Nós não pulamos a costilha, tá? Nós estamos seguindo o que já foi feito com vocês. Eu vou verificar depois se tem alguma coisa lá que vocês precisam retomar mais para a questão de memória mesmo, tá? Teoricamente lá vai falar sobre foco narrativo, personagem, estilo de personagem, tempo. e aí acho que isso vocês já fizeram bastante atividades e produção de texto com a Márcia no início do ano e depois com a Carol e aí quando eu entrei também eu fiz uma revisão com o pessoal do primeiro C. Então eu acredito que lá não tem nada que vocês precisem retomar. Mas se vocês sentirem algum tipo de dificuldade, entre em contato que a gente retoma. fazer só para você não há problema nenhum. Se você falar assim não entendi tal coisa da apostila 1 eu gostaria muito de você me explicar. Não tem problema nenhum. A gente faz explicação. Não se sintam acanhados. Quem já foi meu aluno não precisa ter vergonha mesmo porque vocês nunca tiveram vergonha desde o sexto. Então não vai ser agora que são adolescentes, quase adultos que vão sentir. Mas os alunos lá eu fiquem à vontade também para perguntar. E como não poderia deixar de ser tarefa para vocês e eu vou ser bem legal eu vou passar tarefas para a sala que são a maioria objetivas e vocês podem responder no caderno ou na apostila tirar uma foto bem nítida bem bonitinha para mim e mandar para a professora. Quem é meu aluno? Para mim. Quem é aluno da Carol? Para a Carol. Tá? Beijo para vocês e até a próxima aula.